Olá gente, aqui meu nome é Alexandre Rodrigues Quero agradecer a Dream Cursos de máquinas pesadas E ao meu amigo Guri aqui, por causa deles Hoje eu estou trabalhando nesse maquinário Aqui, estava no areal, carregando Trabalhando, e é isso aí Vamos fazer o curso que vale É a Dream, pode confiar E bota fé que isso aí vai pra frente Valeu, obrigado Valeu Alexandre, obrigado